Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarim aqui e hoje vou dar seguimento às nossas aulas temáticas aqui no canal Ciência Exata. Hoje eu trago uma aula exclusiva apenas com questões sobre internet. Como sempre, você já sabe, o link está aqui na descrição do vídeo. Aqui vai ter outros links também, como o meu canal, o canal do Professor Lanzarim, a nossa plataforma Ciência Exata, o Instagram do Ciência Exata, entre outras, beleza? Já sabe, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito e também ativa o sininho das notificações que vem mais aula por aí, beleza? Vamos para a aula? Então vamos para a primeira questão. Considere as duas formas de fazer uma pesquisa usando o website de pesquisas Google indicadas a seguir. Então aí você tem a forma 1, né? Ciência Exata escrita entre aspas duplas e a forma 2 simplesmente escrito Ciência Exata. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então vamos passar alternativa por alternativa. A alternativa A fala o seguinte, a forma 2 pesquisa apenas páginas que não tenham exatamente o termo Ciência Exata. Não, tá? Para que nós possamos pesquisar exatamente o termo Ciência Exata, nós vamos ter que usar um filtro aqui no Google, né? Nós já vamos chegar lá. Pesquisar Ciência Exata do jeito que está aqui vai fazer o quê? Vai trazer vários resultados. Vai trazer resultados que aqui vai estar escrito Ciência Exata, só Ciência, só Exata. Se tiver algum termo que tem Ciência, um termo aqui no meio e depois o Exata, vai trazer também. Ou seja, não tem muita, não tem nenhum filtro, né? Vai trazer tudo ali correspondente. Então essa aqui é falsa. Alternativa B fala a forma 1 só recupera resultados com as palavras Ciência Exata com as primeiras letras em maiúsculo. Bom, essa aqui vai ser falsa também, tá? Por que ela vai ser falsa? Bom, porque essa Ciência com C maiúsculo e o E do Exata maiúsculo também não vai fazer grande diferença na hora da pesquisa, tá? Se tiverem palavras, termos com Ciência Exata minúsculo, vai trazer sim, tá? Então essa diferenciação do C maiúsculo e o E minúsculo, ela não vai existir aqui nessa pesquisa. Alternativa A fala a forma 1 só recupera resultados que as palavras ciência Exata, Ciência Exata estejam entre aspas. Falso também, tá? Essa entre aspas significa outra coisa que nós já vamos ver, tá? Então é falsa. Alternativa D fala a forma 1 pesquisa apenas páginas que contêm exatamente o termo Ciência Exata, verdadeiro, tá? A resposta correta é a alternativa D. É isso, essa é a função dessas aspas aqui. Trazer o termo Exato, tá? Cortar essas possibilidades de vir só Ciência, só Exata ou vir Ciência e Exata com algo no meio, né? Vai trazer o quê? Vai trazer páginas que tenham Ciência Exata exatamente como está escrito ali, tá? Como eu já falei em outra alternativa, a letra maiúscula e minúscula não vai fazer diferença, tá? Então aqui fica claro porque a 2 estava errada, né? Contém exatamente o termo? Não. Para conter o termo Ciência Exata exatamente igual, tá? Aqui na alternativa A, tem que ter, tem que estar entre aspas. A B falava só primeiras letras e maiúscula, a gente sabe que não faz diferença. A 1 falava que vai trazer entre aspas, a gente vê que não, que a entre aspas vai fazer o quê? Vai fazer com que o termo venha exatamente como está escrito. E a por último, a alternativa A fala, a forma 2 trará menos resultados que a forma 1. Falso também. Como a forma 1 tem mais restrições do que a forma 2, é natural que a forma 2 traga mais resultados e a forma 1 traga menos resultados. Por quê? Porque tem filtro, né? A forma 2 vai trazer tudo que tem na forma 1, mais alguns resultados que a forma 1 excluiu, beleza? Então só reforçando aqui, alternativa correta, alternativa D. Então vamos para a próxima questão. Sobre a navegação conhecida como privada ou anônima, é correto afirmar que ela foi concebida para normalmente. A alternativa A fala não permitir o armazenamento de favoritos durante uma navegação. A B fala não permitir que sejam realizados downloads de qualquer tipo de arquivos. A C fala substituir dados do usuário por outros fictícios definidos pelo usuário e evitar que propaganda comercial e e-mails do tipo spam sejam posteriormente encaminhados ao usuário. A D fala permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. E A E fala impedir que o provedor de internet e os sites visitados tenham acesso aos dados relativos à navegação do usuário. Bom, aqui nós vamos direto para a resposta e porque fica mais didático para a gente entender por que as outras alternativas são falsas. Então, sobre a navegação conhecida como privada ou anônima, é correto afirmar que ela foi concebida para normalmente permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. Então, a navegação anônima, oculta, privada, ela serve para isso. Você vai acessar sites e não vai ter os seus dados ali de navegação salvos de modo que a pessoa não possa entrar no navegador e rastrear o que você fez, tá? Tranquilo? Isso não vai impedir que provedor de internet e os sites visitados não tenham acesso aos seus dados, tá? O provedor de internet e os sites vão ter sim acesso de que você, né? Que o seu computador, o usuário entrou ali naquele site, beleza? Então, isso faz com alternativas E. Seja falsa, beleza? A alternativa C também é falsa, é bastante até, chega a ser, na minha opinião, até fantasiosa, né? Substituir dados do usuário e aí o usuário vai lá, define outros dados. Não, não tem nada disso, tá? E não vai evitar propagandas comercial e e-mail de hispano. Você não vai conseguir fazer isso através da navegação privada ou anônima, tá? B fala que não permite que downloads sejam realizados. Sim, os downloads podem ser realizados quando você está navegando no modo oculto ou anônimo ou privado, né? Depende aí da ferramenta que você estiver usando. E a alternativa fala não permitir o armazenamento de favoritos durante a navegação. Cuidado aqui que essa aqui parece ser contra-intuitiva, né? Uma vez que favoritos, o favoritos geralmente ele é o quê? Ele é simbolizado por uma estrelinha, né? Depende muito do aplicativo, mas acho que a maioria é uma estrelinha. Pode parecer contra-intuitivo você acessar um modo de navegação que esconde os sites que você está navegando e de repente você vai lá e armazena aquele site nos favoritos, onde fica salvo para você poder acessar novamente e qualquer pessoa que for nos seus favoritos vai ver que você salvou ali. Mas sim, se você mandar, o navegador faz, tá? Parece contra-intuitivo, mas você pode estar navegando ali, entrou num site ali que você não quer que fique salvo e de repente você esqueceu que está naquele modo, pula para outro, gostou e quer salvar, você já pode salvar ali. Tem problema nenhum, tá? Então a alternativa A, ela é falsa. Só lembrando, você pode sim fazer, quando você está navegando como privado ou anônimo, você pode sim salvar o site como favorito. Você pode fazer downloads, não tem essa de definir outros dados pelo usuário para evitar propaganda. O navegador de internet e site, eles sabem, eles têm acesso aos dados do navegador, do usuário, né? Enfim, a finalidade da navegação privada ou anônima é permitir que os dados sejam acessados sem que se salve esses dados, né? Então informações para não permitir, né? Eles sejam rastreados depois através do navegador, beleza? Bom, aqui nós temos, né, uma situação que estalva a gente no dia a dia. O soldado estava lá navegando com a sua janela, essa janela tinha várias guias abertas e de repente ele fechou acidentalmente. Agora ele quer reabrir tudo novamente sem ter que ir lá no histórico e catar página por página. Ele quer acionar um atalho ali no teclado que vai fazer com que volte ao que tinha antes, ou seja, vai abrir novamente aquela janela com todas as guias que estavam abertas. Bom, para abrir uma nova guia, que não é a situação aqui, mas se você apenas está ali navegando numa janela, você quer abrir uma nova guia, Ctrl T, tranquilo? Então ali o Ctrl T vai adicionar uma guia naquela janela sua que já está aberta. Já se você tem uma janela aberta e quer abrir uma nova janela, vai teclar Ctrl N, tá? Vamos para uma nova janela, Ctrl N. Já se você quiser que essa nova janela seja oculta, vai adicionar o Shift, né, a esse atalho de nova janela. Então Ctrl Shift N, você vai ter uma nova janela, mas essa janela é oculta. Ou seja, você vai navegar ali e não terá seu histórico salvo, né? Você não vai ter a sua navegação salva no histórico do seu navegador. O Ctrl J, ele serve para você abrir o histórico de downloads, tá? Não é o histórico de navegação, não. É o histórico do que você baixou, de downloads. E se você tiver feito como o nosso soldado aqui, que fechou acidentalmente a janela do seu navegador E, consequentemente, fechou todas as guias abertas daquela janela Para você reabrir novamente, você vai dar um Ctrl Shift P Tranquilo? Então, essa é a nossa resposta. O Ctrl Shift T, ele vai abrir a última janela ou guia que você fechou, né? Então, se você estava lá com a janela, com várias guias abertas, fechou elas lá Deu o Ctrl Shift T Vai abrir tudo que você fechou naquele momento Se você der mais uma vez o Ctrl Shift T, vai abrir o item que estava antes das guias fechadas lá no histórico E assim como você vai dando o Ctrl Shift T, você vai sempre abrindo aquilo que você fechou anteriormente, tá? No caso aqui, fechou a janela acidentalmente Ctrl Shift T vai reabrir ela Relembrando, se você apertar Ctrl Shift T, vai reabrir aquilo que você navegou antes dessa janela que você fechou Portanto, a nossa resposta, né? Para abrir novamente as janelas com todas as guias que foram fechadas Ctrl Shift T, nossa resposta é alternativa T Um usuário de um computador digitou o seguinte endereço na barra de endereços do navegador Internet Explorer Com relação ao endereço digitado, é correto afirmar que Alternativa A É um site de uma organização sem fins lucrativos B A troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada C É um site de uma organização não governamental D O site visitado é seguro, ou seja, livre de vírus e outros códigos maliciosos E a alternativa E É um site de uma organização governamental Vamos então analisar as alternativas Alternativa A É um site de uma organização sem fins lucrativos? Não Você vê ali que no domínio é google.com Aí você sabe que o com ele pressupõe que seja uma organização com fins lucrativos Uma empresa que visa ter lucro Aí você vai usar o com para lembrar de comercial, comércio Para saber que é algo que visa lucro Então não é a letra A Alternativa B A troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada Sim, a resposta é A letra B Veja bem, olha o protocolo HTTPS Não é HTTP, é HTTPS O que significa esse S? Esse S significa que há camadas de segurança ali Que a comunicação vai ser criptografada, ou seja, em códigos E também que o site é certificado por uma instituição que garante a identidade do site Ou seja, o site é real Tranquilo? Então toda vez que tiver esse HTTPS Lembre esse S como um S de segurança Aí você vai lembrar dessas questões Camadas de segurança Comunicação criptografada E um site certificado Então a troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada? Sim, a resposta é a letra B Vamos seguir analisando as outras alternativas C É o site de uma organização não governamental Aí eu peço atenção especial para essa questão Muitas pessoas podem pensar assim Ah, mas o Google é uma empresa e não é governamental Tá, tranquilo Mas quando ele está falando aqui organização não governamental Ele está querendo dizer uma ONG Ou seja, uma organização, uma empresa sem fins lucrativos Tranquilo? É diferente a empresa ser Não ser uma organização governamental Ou ser uma organização não governamental No caso o Google Ele não é uma organização governamental Mas ele também não é uma organização não governamental É uma questão de idioma No nosso português, no português brasileiro A organização não governamental é chamada de ONG Porém, lá no domínio Quando é um site de uma ONG Não se tem ponto ONG Se tem ponto org Então lembre disso Um site, um domínio de uma empresa Não governamental será ponto org Vamos para a próxima O site visitado é seguro Ou seja, livre de vírus e outros códigos maliciosos Aqui eu peço atenção de novo Porque eu falei lá atrás Que aquele S era de segurança Mas veja bem Essa segurança Ela tem a ver com A veracidade do site O site é realmente do Google E a comunicação Como eu disse antes A comunicação é criptografada Vou dar um exemplo do mundo físico Do mundo concreto Para te ajudar a entender Imagina que eu escrevo para você Um bilhete Do protocolo HTTP Tranquilo? Eu escrevo uma mensagem em HTTP Eu sei o que eu estou escrevendo Eu consigo ler Você que recebe consegue ler Porém, se um terceiro Veja bem A mensagem é minha Para você Se um terceiro pega esse bilhete Ele também consegue ler Beleza? Agora Se eu escrevo o bilhete em HTTPS Significa que eu escrevo Num código Que eu consigo ler E que você consegue ler Se um terceiro pega esse bilhete Ele não consegue ler Então está aí a segurança do HTTPS O HTTPS Ele certifica que o bilhete é meu Ele garante que só você vai conseguir ler Mas ele não garante Que eu esteja falando a verdade no bilhete Nem que você esteja falando a verdade Caso você escreva para mim Não tem a ver com a veracidade do conteúdo Tranquilo? Tem a ver com garantir que só você vai ler Outras pessoas não lerão E que o bilhete veio de mim para você Beleza? Então se há uma malícia No que eu escrevi O protocolo não consegue filtrar De modo geral Beleza? Então ele lembra esse S de segurança como isso Vou repetir Certifica o site Camadas de proteção E comunicação criptografada Ou seja Comunicação em código Que só nós dois vamos entender Beleza? Pode haver lá dentro do site uma mentira Mas é uma mentira que só eu e você Vamos entender E que foi eu que contei Então a malícia ali Não entra nessa questão É um site de uma organização governamental? Não, não é Se fosse o site de uma organização governamental No domínio seria Então vamos dar segmento aqui na correção Um usuário deseja abrir uma nova janela No Google Chrome versão 87 Em sua configuração padrão O atalho por teclado Que permite executar a ação descrita no enunciado é Ctrl F, Ctrl G, Ctrl J, Ctrl N ou Ctrl T Esse tipo de questão A banca da Vunesp adora Questão de atalho Sempre está caindo nas provas Então vamos lá Vamos buscar entender cada um desses atalhos aqui A alternativa A fala em Ctrl F Esse F aqui É de Find Se você tem uma noção de inglês Já te ajuda bastante Porque o que vai fazer o Ctrl F? O Ctrl F vai procurar Vai pesquisar Então quando você digita Ctrl F Ali no seu Google Chrome Vai abrir uma caixa de pesquisa Onde você vai digitar o termo que você está procurando Ctrl F é bastante comum Muitas pessoas conhecem e utilizam Mas e o Ctrl G? O Ctrl G é pouco utilizado Eu vejo poucas pessoas falarem Só que ele tem exatamente a mesma função do Ctrl F O Ctrl G Quando você dá Ctrl G Ele também abre uma caixa de pesquisa Você pode digitar E você vai encontrar os termos que você procura Na página ali que você está navegando Exatamente como o Ctrl F Beleza? O Ctrl J Ele vai servir Para você abrir o histórico Mas não é o histórico comum É o histórico de downloads Histórico de navegação Ctrl mais H Beleza? Bom, e o Ctrl N? Esse N é de New Mas toma cuidado O que está pedindo aqui? Uma nova janela O Ctrl N vai abrir o que? Uma nova Janela Então a nossa resposta é a alternativa D Mas por que cuidado? Porque o Ctrl T Vai abrir uma nova Via Então cuidado para você não confundir aí O Ctrl N Nova janela com o Ctrl T Que abre uma nova guia Vamos dar uma olhada aqui Num navegador Como isso funciona Bom, então eu tenho aqui O navegador aberto Bom, vocês podem ver aqui em cima Que tem apenas uma guia E eu posso abrir mais uma guia Como? Clicando aqui nesse mais Tranquilo? Ou posso simplesmente Dar um Ctrl T Veja só Cliquei Ctrl T E você tem uma nova guia Se eu clicar Ctrl N Vem uma nova janela É diferente As guias vão abrindo aqui em cima A janela é realmente Uma janela nova Veja só Vou clicar Ctrl N Aí você tem uma nova janela Beleza? O Ctrl G Abriu a caixa de pesquisa Aqui em cima Vou fechar Exatamente como o Ctrl F Está aqui a caixa de pesquisa Os dois são exatamente iguais E o Ctrl J Vai abrir os downloads aqui Beleza? A busca na internet Por meio de navegadores típicos Como o Chrome e o Edge Pode ser mais rápida e efetiva Caso sejam utilizados alguns recursos de refinamento A alternativa correta que exemplifica O uso de alguns desses recursos E a respectiva explicação correta é Vamos lá Alternativa A Manuais de Windows 10 Entre aspas dupla E a explicação diz Busca apenas no site Cujo nome se encontra Entre aspas Não Essa alternativa é falsa Por quê? Porque o uso de aspas duplas Faz com que o Google O Chrome, o Edge Ele traga apenas Referências que tenham Exatamente aquilo que está Dentro das aspas duplas Por exemplo Se você coloca lá Manuais de Windows 10 Fora de aspas Só manuais de Windows 10 Sem as aspas duplas Vai trazer bastante coisa sobre manuais de Windows 10 Mas também vai trazer bastante coisa sobre manuais Sobre Windows 10 Sobre Windows E se tiver até alguma coisa com bastante relevância Apenas com o número 10 Vai trazer também Quando você coloca em aspas duplas Vai trazer apenas referências Onde tem exatamente escrito Manuais de Windows 10 Não tem nada a ver com sites Cujo nome se encontra Entre aspas Então alternativa A É falsa Alternativa B Fala A menor Asterísticos Entre dois pontos E a explicação disso Busca por uma frase conhecida Mas uma de suas palavras não é lembrada E foi substituída por asterístico Sim, está correto A alternativa B É verdadeira Você pode substituir Alguma palavra de uma frase Que você queira pesquisar Mas você não lembra uma palavra específica Por um asterístico Ele vai trazer aquela frase Que você está procurando E no lugar do asterístico Ele vai trazer Vai trazer a frase completa Então no lugar do asterístico Ele vai entender Que você não sabe aquela palavra E vai trazer a frase Completinha ali E você vai conseguir Compreender a frase inteira Então quando você for procurar Alguma frase Conhecida Mas você não está lembrando Algum termo da frase Escreve a frase E substitui esse termo Por asterístico Que os navegadores Que os navegadores vão trazer Para você a frase completa Inclusive com aquele termo Que você esqueceu E acabou colocando o asterístico No lugar Então vamos para a alternativa C Internet das coisas File type 2.pdf Busca por arquivos Sobre a internet das coisas Exceto os de formato PDF Não Essa é falsa Porque faz exatamente O contrário Não é exceto Ele vai buscar Por arquivos Sobre a internet das coisas No formato PDF Por quê? Porque quando você coloca File type E na sequência Você coloca o tipo de arquivo Que você quer Que o site traga Ele vai trazer para você Exatamente aquele arquivo Sem que você precise Entrar primeiro Naquela página Naquele site Que contém o arquivo Ele vai trazer direto O arquivo que você está procurando Ou seja Encontra um arquivo específico Sem precisar visitar Páginas intermediárias Então se você quer Trazer logo um PDF Não entrar no site Que lá dentro do site Vai ter um botão Ou um link Para você acessar um PDF Se você quer entrar direto No PDF Você coloca o termo Que você está pesquisando Digita file type Dois pontos PDF Isso não serve só para PDF Isso serve para Vários tipos de arquivo Então a alternativa C É falsa A alternativa D Fala Peru Sinal de subtração Um menos país Mais receitas E mais Natal Ou seja O sinal de adição Em receitas Em Natal E a explicação fala Que busca pela palavra Peru Relacionada apenas Ao país Com esse nome Excluindo receitas De Natal De Peru Gente Gente aqui É exatamente o contrário Por isso a alternativa D É falsa Se você colocou Menos aqui Antes do termo Ele vai excluir O termo Que tem Que vem logo depois Do menos Você colocou Peru Colocou menos E colocou país Vai trazer bastante coisa Sobre Peru Só que não vai trazer Nada sobre o país Peru Porque você colocou Menos Então a busca Pela palavra Peru Relacionada apenas Ao país Com esse nome Não Vai na verdade Excluir Tudo que for Relacionado ao país Com esse nome E depois fala Excluindo as receitas De Natal De Peru Não Vai ser o contrário Vai trazer Peru E tem receitas De Natal Vai trazer Receitas de Peru Receitas de Natal E vai excluir O país Se você quisesse Fazer o que manda A explicação aqui Você ia colocar Peru E você quer excluir Receitas de Natal Menos Receitas Menos Natal E dá um enter Que ele vai trazer O Peru Se você quiser Colocar país Aqui também Para trazer país Pode colocar Então assim Você consegue excluir Tanto receitas Aqui a letra Ficou ruim Mas está escrito Receitas E consegue excluir Natal Beleza Então vamos para a próxima Alternativa Air fala Windows 10 Site 2.https 2. Barra Barra www.microsoft.com Barra E a explicação diz Busca pela frase Windows 10 Que não esteja No site Especificado Falsa também Falsa também Se você escrever Um termo Por exemplo Da questão Windows 10 Colocar a palavra Site 2.0 O endereço Uma URL Logo em seguida O Google Vai trazer Tudo relacionado A Windows 10 Que esteja dentro Deste site Ele não vai pesquisar Na internet toda Ele vai procurar Dentro daquele site Que você colocou Logo após A palavra Site Porque essa ferramenta Ela serve justamente Para isso Para você buscar Um termo Dentro de um site Essa ferramenta Ela é muito boa Para quando A ferramenta De busca Do site Não é boa Você entra no site Tem a ferramenta De busca Você vai usar ela E você percebe Que aquela ferramenta De busca Não está funcionando Ou não é muito boa Aí você pode usar A busca Dos navegadores Do Chrome Edge E do Google Dessa forma Escreve o termo Que você está procurando Coloca lá Site Dois pontos Escreve qual era o site Que você estava nele E ele vai trazer Ali as referências Dentro daquele site Que você escolheu Então Só relembrando A alternativa Correta É a alternativa B Lembrando que Uma palavra Esquecida Numa frase Conhecida Você está querendo Pegar uma palavra Lá Uma palavra Mas não lembra Um termo Você pode substituir Esse termo Por um asterístico Que os navegadores Vão conseguir Vão reconhecer A sua busca E vão trazer Ali aquilo Que você procura Beleza? Então vamos para A última questão Da nossa aula de hoje Considere o seguinte Endereço Em URL HTTP Dois pontos Barra 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 Pencil Ponto HTML Tendo HTTP O protocolo Utilizado As demais Partes Desse endereço URL Significam Bom Aqui vamos fazer o seguinte Antes da gente ir para as alternativas Vamos entender melhor o que significa Essa URL De quais partes Elas são formadas Esse prefixo aqui HTTP Dois pontos Barra Barra A questão já entregou Nada mais é que o Protocolo Poderia ser HTTPS Por exemplo Um outro exemplo de Protocolo Tranquilo? Depois Nós temos essa segunda parte www.teste.com Aqui Nada mais é O site O servidor Ou também A máquina Então site Servidor Máquina É o mesmo significado aqui Dentro dessa URL Para que vai servir? O que é um site? O site vai ser um local Identificado por esse nome Por esse domínio que você está vendo Ele na verdade tem Uma série de números O IP Que é o endereço desse site O local que é esse site Que essas informações Que esse hipertexto Que pode ter texto Gráficos Vídeos Imagens Mas como seria pouco amigável Você ter número Pouco comercial Você tem esse domínio Esse site Essa máquina Esse nome Escrito Que você consegue decorar Que fica fácil De você passar Que ele é um site Que ele é um servidor Que ele é uma máquina Onde está salvo Essa Essa hipermídia É o suficiente Bom Depois Nós vamos ter aqui Termo aqui Aranha Que é O caminho O diretório Alvo Onde vai estar o que? Onde vai estar o recurso Que a gente procura O documento Que a gente procura E esse documento Nada mais é Do que esse pencil Aqui O .html Então esse aqui É o documento Que a gente procura O recurso Que a gente procura E no caso Ele veio até Com a extensão .html Esse .html É nada mais Do que a extensão Do documento Que está salvo Lá Dentro De todo esse caminho Nós temos Caminho aranha Dentro de aranha Nós temos Documento E esse Caminho está Dentro do site Dentro desse servidor E o protocolo Que nós estamos usando É o http Beleza? Então Vamos voltar aqui Para as nossas Alternativas E vamos tentar Entender Qual que é a resposta Correta A alternativa A Fala www.test.com É o documento Buscado A gente já sabe Que é falso Que o documento Buscado É pencil .html Então a gente já pode cortar Aranha é o nome Do servidor Está errado também A gente sabe Que o nome do servidor É www.test.com E pencil.html É o diretório Alvo do endereço Errado Esse caso Seria aranha Então Também ruim A alternativa A É toda falsa A alternativa B Fala www.test.com É o servidor Ok Aranha É o diretório Alvo do endereço Ok E pencil.html É o documento Buscado Ok Todas São verdadeiras Então a nossa Resposta correta É a alternativa B Mas vamos até o final Para a gente entender melhor Repetir Isso fica na sua cabeça Vamos lá A alternativa C Fala www.test.com É o programa fonte Site, servidor Ou máquina Programa fonte Falso Aranha é o copilador Do programa fonte Putz Está totalmente fora aqui E pencil.html É o documento A ser gerado Totalmente fora A alternativa D Fala www.test.com É o tipo de conexão Fora Aranha É a porta Putz Nada a ver De entrada do servidor E pencil.html É o domínio Também não Nós temos aqui O servidor O site Temos aqui o caminho O diretório Alvo E aqui nós temos o que O pencil.html Nós temos o documento E a alternativa é Fala www.test.com É o recurso buscado Falso Esse é o pencil.html Aranha é o documento A ser exibido Ou seja É o mesmo É o mesmo Significado O documento é pencil.html Aranha é o caminho De geratório alvo E pencil.html É o tipo de conexão Também está errada Só relembrando Então Alternativa B É a nossa Resposta verdadeira A gente já sabe Que http É o protocolo Depois nós temos O site O servidor Que é www.test.com Depois nós temos Caminho Ou diretório Alvo Que é aranha E depois nós temos Pencil.html Que é o documento Buscado É o recurso Então Só relembrando aqui Nossa resposta correta Alternativa B Então por hoje é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder Na medida possível Não esquece De deixar seu like Se inscrever no canal E também de ativar O sininho das notificações Beleza? Até a próxima O sininho das notificações É o que vocês tenham gostado Deixei